Semana, mensagem do seu José Pilinta para a semana, tá? Escolham de 1 a 7, de 1 a 7. Sete mensagens para a semana do seu José Pilinta para vocês. Vai estar trazendo bastante axé, bastante força, bastante prosperidade, tá? Bota Saravá, seu José, de 1 a 7. Saravá, seu José, de 1 a 7. Sete guardiões serão dito também, tá? Saravá, seu José Pilinta. Vamos lá. Vou dar mais um tempinho para mentalizar bem o número de vocês. Bota Saravá, seu José Pilinta e escolha seu número. Para quem gosta de seu José, para quem sabe a força da Jurema e do seu José Pilinta, né? De 1 a 7, mensagem para a semana, tá? Mensagem para a semana, guardião que vai aguardar vocês. E até mesmo banho, tá? Para cada número aí. Saravá, seu José Pilinta. Vamos lá. Número 1. Mensagem do seu José para o número 1, tá? Vamos lá. Número 1, tá? Seu José, ele vem falando que nessa semana, tá? Para você que escolheu o número 1, você vai ter que ter muito equilíbrio, tá? Emocional. Sim. Emocional. Na sua vida material, no seu trabalho. Em relação à vida amorosa também, tá? Pode ser conturbada, pode ter algumas decepções pela semana, tá? Então é extremamente importante que você consiga equilibrar o seu emocional para conseguir resolver os problemas, tanto amoroso como financeiro, tá? Só o Zé te alerta em relação à falsidade. Falsidade. Cuidado com aquelas pessoas que sempre dão conselhos, né? Mas, na realidade mesmo, não praticam o conselho que elas dão, tá? Bom, o guardião da semana para você que escolheu o número 1 é o senhor Exu Caveira, tá? Exu Caveira, ele é o Exu que vai estar na sua corrente, tá? E o banho que eu indico para você essa semana é o banho de 7 folhas de mamona, tá? Você que escolheu o número 1, pega as 7 folhas de mamona, tá? Ferva as 7 folhas de mamona com água, tá? E tome esse banho com as folhas inteiras, do pescoço para baixo. Passe as folhas no corpo, tá? Tome o banho, pegue aquelas folhas que você tomou o banho e jogue para longe do seu portão, até mesmo água corrente, se for possível. Tá bom? Vamos lá. Número 2, Saravá Sozé. Número 2. Número 2. Número 2, Saravá fala em amarraduras, tá? Para seu caminho ficar aberto, né? Para você ter boa prosperidade, bons pensamentos, tá? É preciso que você se conecte essa semana ao seu espiritual, sim? Ao seu espiritual para que você tenha o quê? Novas ideias, tá? Bom desenvolvimento, tá? É uma semana onde você deve se abrir ao novo, ao novo e ao inesperado. E é importante usar a sua intuição, tá? Eixo da semana para você que escolheu, tá? É o seu eixo pimenta, tá? Eixo pimenta. Eixo pimenta ele vai estar na sua corrente, nessa semana. O que eu posso indicar você para estar tomando banho na corrente desse eixo, tá? Você vai comprar sete pimentas pretas, aquelas bolinhas, né? Carrebolinha preta, pimenta preta. Vai colocar uma certa quantidade dessa pimenta para ferver na água, né? A mesma quantidade de água, você vai colocar a de cachaça. E vai tomar esse banho do pescoço para baixo, tá? Para tirar as más vibrações e para te trazer bons pensamentos, tá bom? Vamos lá, número dois. Número dois, mensagem, seu Zé. Número dois, seu Zé fala que é uma semana, tá? De muitas vitórias. Mas, para você, né? Para você, perdão, número três. Número três, número três. Perdão aí, número três. É uma semana de muitas vitórias, tá? Mas você vai ter que abandonar velhos hábitos, velhos vícios, tá? Que atrapalham de você alcançar a vitória, tá bom? É uma semana muito forte financeiramente, tá? Portas podem se abrir, oportunidades podem aparecer, tá? Na flor de seu Zé. Vamos lá. Guardião do número três. É o Exu Sete Incruzilhada, tá? Ele vem realmente falando em relação a esse progresso financeiro que você está aberto na semana. Qual banho que você pode estar tomando aí na força da corrente de seu Zé? Você pode estar pegando três mãos de girassol, tá? Três mãos de girassol em um litro de água. Em um litro de água, tá? Três mãos de girassol em um litro de água. Você coloca pra ferver e adiciona a mesma quantidade de água, de cachaça e você vai adicionar sete folhas de louro, tá? Para estar trazendo esse crescimento financeiro. Vamos lá, pessoal. Número quatro. Coloca aí. Saravá, seu Zé. Número quatro. As perguntas do desejo eu vou responder depois, tá? Na leitura. Número quatro. Cuidado, tá? Com pensamentos negativos, tá? Se o Zé fala que você está prestes a perder alguém, tá? Se o Zé fala em morte, adiente, querido, parente. Cuidado com baixo astral. Cuidado em certas emoções atrapalhar o seu emocional. Número quatro. E isso de te trazer...